Boa noite. Qual a relação entre a violência e o tráfico de drogas? Um quinto da população do superlotado sistema carcerário brasileiro cumpre pena por crimes relacionados à venda de entorpecentes. Diante da escalada da criminalidade, a legalização das drogas aparece como uma possível solução para a diminuição da violência. Mas quais são os principais argumentos? Como a descriminalização poderia ajudar? E o consumo? Como facilitar não aumentaria o número de dependentes? Nosso convidado de hoje é o subsecretário de Política sobre Drogas de Minas Gerais, Clóvis Benevides. Clóvis, seja bem-vindo. Uma boa noite. Boa noite. São muitas perguntas para que nós temos que fazer hoje, mas a primeira, é necessário a discussão sobre a descriminalização, sobre a legalização? É, que é necessário o debate sobre a alteração das políticas ou o status quo da política sobre drogas, sem dúvida nenhuma. Se esse é o caminho, eu tenho absoluta convicção que não. Que esse debate é de muito mais perguntas do que respostas. Então, discutir isoladamente legalização, descriminalização, até porque são duas coisas distintas, não deve ser o loco central do debate da política. Falando sobre perguntas, fique preparado, nós temos muitas. Não sai daí, o Palavra Cruzada está no ar. E como você sabe, nós convidamos jornalistas para participar do programa conosco. Está aqui, mais uma vez, a Lóia Oliveira, agora na TV Alterosa. Nós convidamos a Márcia Bueno de volta aqui da Rádio Inconfidência e também de volta ao programa, o jornalista Saulo Barbosa. Você é o nosso convidado principal, central, pode participar, pode ter interação. Infelizmente, esse programa não é ao vivo, mas a sua interação é muito bem-vinda e nós nos comprometemos a ir conversando, porque esse assunto eu sei que tem muita coisa para falar. Gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. É um assunto assim, Clóvis, que mexe com muitos aspectos diferentes. A gente vê defensores, a gente vê gente radicalmente contrária. E como sempre na sociedade, parece que são eras de extremos. Mas tem uma... me parece, se eu estiver errado, você me corrija, tem uma grande quantidade de pessoas num ponto muito de equilíbrio nessa discussão sobre legalização. É, talvez o equilíbrio não seja sobre fazer ou não, promover ou não a legalização ou a descriminalização do uso de drogas. Ou seja, sobre alterar as políticas sobre o tema. É aí que todo mundo se encontra. Eu acho que é aí que todo mundo se encontra. A população, de maneira geral, pensadores, especialistas, profissionais da imprensa, pesquisadores e mesmo os parlamentares que devem fazer o debate sobre alteração legal, entendem que da maneira com que as coisas se organizaram ao longo dos tempos, a resposta e o enfrentamento do fenômeno não tem os resultados que a sociedade precisa. Isso, motivado por paixões ou por concepções, e elas devem ser respeitadas, traz debates radicais, como eu disse no início, que tornam o problema muito mais cheio de perguntas do que respostas. Agora, secretário, muito se fala nessa desculpa de legalizar a droga ou descriminalizar a droga como uma ferramenta para diminuir a violência. E o que a gente nota, por exemplo, no caso do tabaco, é que mesmo sendo legalizado, o mercado negro por trás dele continua forte. Como é que vai se dar essa relação no caso de uma legalização? Eu entendo que situações que estão pautadas por lei de mercado sempre terão uma faixa, um percentual de ilícito. É da natureza humana. A transgressão é da natureza humana. Se essas substâncias causam vinculação das pessoas, necessidade de uso contínuo, de maiores doses, tolerância do organismo ou dependência, no caso das drogas, essa demanda por mais substâncias pode incrementar os mercados. Então, eu não entendo o caminho simples da descriminalização ou da legalização como a estratégia que estabeleça o impacto econômico efetivo sobre o tráfico do ponto de vista de solucionar ou de deixar de existir as quadrilhas e as estruturas que distribuem drogas. Até porque, num futuro recente, num passado recente, o Brasil começou a perceber que o tráfico ou a estrutura criminosa hoje é uma atividade de múltiplos negócios. Então, tráfico de armas, mais consumo de drogas, mais roubo a banco. Então, tem uma composição de fazeres criminosos desses indivíduos, todos com função de aferir lucros, de aferir dividendos. Então, legalizar, descriminalizar, não necessariamente é um pacto financeiro sobre a estrutura da criminalidade organizada, conseguiria desfazer esse cenário. O senhor acha que é uma indústria muito difícil de desfazer, mesmo com a legalização? Eu acho que é muito mais do que isso. Vamos entender que descriminalizar, e é preciso separar os dois aspectos, tira o sujeito que não faz o crime de tráfico de drogas, não comete o ilícito do tráfico de drogas, do ambiente de justiça criminal. Acho que isso é um consenso entre todos nós. O usuário não é um problema de polícia, não deve ser privado da liberdade quando a sua conduta se encerra nessa fase de uso, quando ele não colabora com a estrutura do tráfico, com outros compromissos, com outras atividades. Na prática, isso já acontece. Em tese, o Brasil fez isso na lei em 2006. Hoje a pessoa não vai definitivamente presa... A privação de liberdade, a pena privativa de liberdade por uso, não existe mais no Brasil. Agora vamos com cautela com relação a essa análise aí, porque eu trouxe uns dados aqui, Luciano, para a gente comparar, de 2012, porque são de 2012, porque me interessa uma faixa etária que eu consegui, talvez nós tenhamos eles mais atualizados. São dados da Secretaria de Estado de Defesa Social, amplamente publicados. Em 2012, nós tínhamos 43 mil homens e mulheres que estavam detidos sobre a tutela do Estado aqui em Minas Gerais. Destes 43 mil, 16.300 pessoas tinham entre 18 e 25 anos. Ou seja, naquele ano, 38% da população carcerária de Minas Gerais era composta de jovens até 25 anos. Outro importante destacar aqui é que o percentual de jovens nessa faixa etária, na comparação entre 2008 e 2012, havia crescido 162%. Nós estamos falando da faixa etária de jovens até 25 anos. A única coisa que não muda na comparação entre 2008 e 2012 é a razão pela qual a maioria dessas pessoas foram presas, que é o tráfico de drogas. Ou seja, o senhor não acha que nós estamos caminhando por um caos absoluto e nós sabemos e conhecemos a realidade dos nossos presídios, que são verdadeiras universidades do crime? Nós não estamos caminhando por um caos absoluto? Agora, vamos separar. Vamos separar. De fato, vamos separar. 2006, o Brasil muda a lei. De maneira objetiva, a lei diz que o usuário não deve ser levado à pena de prisão pelo uso da droga. A política nacional, muito embora a lei tenha sido alterada, não avançou no ritmo da mudança da legislação. Se esse indivíduo não é um problema de justiça, esse indivíduo é um problema de saúde, nós precisamos de maneira pragmática de ampliar as estruturas, de melhorar os acessos, de melhorar a aproximação do cuidado, da proteção, dos aspectos de tratamento desse indivíduo. Porque se eu reconheço que há um uso abusivo, que há a possibilidade de uma dependência, eu também reconheço que há a possibilidade de uma escalada. O sujeito que usa maconha, que compõe o uso com a cocaína, que em razão da proximidade com a estrutura de distribuição da droga, se aproxima do uso do crack, e aí ele muda de perfil. E aí ele muda de perfil. E aí, por que que, em alguns aspectos, a desassistência é responsável pelo crescimento do número de encarcerados? Não necessariamente o usuário de maconha, mas o usuário de cocaína, o usuário de crack, sobretudo, que é talvez a droga que hoje represente o maior desafio no contexto da política pública, se vincula à estrutura do tráfico, muitas vezes, por razão de conseguir a sua própria quantidade de consumo. Mas, secretário, eu não tenho esses dados aqui, mas eu acho que a grande quantidade dessas pessoas, até onde eu acompanho, e sem nós, é claro que esses casos de dependência precisam de assistência, de serem assistidos de forma adequada, o que não ocorre no Brasil, como um todo. Mas o grosso dessa massa carcerária, que até onde eu conheço, não se tratam de casos de dependência. Isso me preocupa. Então, mas é até para a gente marcar, né? Porque eu perguntei, a massa começou com a história do... Começou ali na massa, eu puxei para cá dizendo assim, se a lei... O senhor estava explicando justamente que a lei no Brasil, ela já discrimina. Então, é só para a gente emendar. Então, aqui no Brasil, eu perguntei, então, a pessoa não é presa. Isso, de fato, é o que acontece por utilizar só o uso. Ou seja, a pessoa foi... Até, inclusive, é um grande problema que causa um constrangimento, nós, repórteres, acompanhamos, ali perto do departamento de investigação, usuários de droga fazendo uso na frente da autoridade policial. Então, a lei muda... É assim, o constrangimento em função da lei, ou seja, não adianta ele pegar ali, levar lá para o DI e enquadrar a pessoa numa legislação que não vai prender. A lei muda e o número de indivíduos condenados por tráfico de drogas cresce. Não tenho todas as condições de resposta porque o país ainda não pesquisou com profundidade esse fenômeno. Não pesquisou com profundidade esse fenômeno. Eu atreveria a fazer duas constatações. Dependentes desassistidos podem, em razão da sua dependência, da necessidade do uso da droga, se vincular à estrutura do tráfico e aí serem caracterizados como traficantes e outros, efetivamente, pelo crime de tráfico de drogas, atribuindo, talvez, a eficiência policial. Que são os dados, por exemplo, do Instituto de Pesquisas da PUC Minas sobre drogas? Luiz Flávio Sapori apresentou esses dados que demonstra claramente com relação ao crack essa relação direta. Ou seja, ele se torna um usuário, ele começa a vender para ver se ele consegue se sustentar, porque o crack, infelizmente, tem essa coisa de marginalizar a pessoa. Só dá para ela vender droga. Você não vê um usuário de crack que tem profissão. Normalmente, a profissão dele é ser usuário de crack. Pois é, por exemplo, e ele começa a vender. E aí, por ele vender e por ele ficar constantemente endividado nessa venda, porque ele vai vender, ele usa o produto, acaba aumentando mais a violência, porque a gente sabe que com relação ao tráfico de drogas... A violência é do comércio. Do comércio. É, porque ele cobra... A violência é do comércio. Não tem perdão. Ele cobra com a violência. E da característica do comércio, o escambo, a troca. O indivíduo, às vezes, que troca um equipamento, um aparelho, uma quantidade, pequenos furtos, e aí outras coisas. Sim, eu não tenho essas estatísticas, mas pela experiência do dia a dia com a reportagem policial, o que a gente observa é que a maior parte desses criminosos que são presos, que estão relacionados ao tráfico, eles não são usuários. Ainda, pelo menos assim, a realidade que a gente acompanha sem os números consolidados tem sido essa, né? E como lidar, então, considerando esse fato? O senhor fala que a legalização não seria uma solução de grande impacto, mas ela, associada a outras medidas, poderia contribuir? Ou o senhor é terminantemente contra? É impossível ser terminantemente contra a descriminalização, o tirar do ambiente de justiça criminal, conduta de uso. É impossível não entender que esse indivíduo doente tem necessidade de assistência em saúde, de assistência ou de retaguarda social, muito mais do que uma medida de justiça, uma medida punitiva. Pronto. Aqueles que não são não são dependentes, usuários, ou que têm o tráfico como uma atividade comercial, podem não ser impactados por uma medida de legalização. Podem não ser impactados por medida de legalização. Vamos procurar uma alternativa. Vamos procurar uma outra forma de burlar o processo de controle. Até porque... Mas sofoca muito duas questões, que é o dependente e aquele que está inserido no tráfico. Sim. E o usuário? Onde é que ele fica? Mas o usuário, por porte, ele é um problema... Vamos chegar, então, na raiz... Porque há uma outra esquizofrenia, na minha opinião, no Brasil, que é o seguinte, como a criminalização existe, você obriga o usuário a recorrer ao tráfico, né? Sim. O usuário é obrigada por um tráfico. Não é um problema do Brasil. É um problema das convenções internacionais, da regra mundial. Claro. Porque tem essa discussão, né? Por exemplo, tudo que a gente está conversando é muito importante, mas num ambiente globalizado, a forma como é a própria produção e a distribuição da droga no mundo, é um debate que exige, inclusive, a própria ONU ter tentado assumir um papel de protagonista nessa conversa. Eu volto a dizer o seguinte, o debate não é despenalizar, descriminalizar ou legalizar. O debate é alterar as políticas sobre o tema em que despenalizar condutas de uso e, eventualmente, regular mercados pode ser uma alternativa. Na minha avaliação, esse é sempre um debate global. É impossível construir guetos, construir... Vamos usar agora o exemplo da Holanda. A Holanda, por muito tempo, foi a justificativa de um bom processo de liberação de uso. O debate da Holanda hoje, o debate de Amsterdã hoje, da prefeitura de Amsterdã, que, inclusive, conseguiu uma medida judicial, é reduzir o número de coffee shops. O debate é proibir a venda para turistas. A justificativa é o incremento da violência. Estamos falando de maconha. Sim. Estamos falando de maconha. Holanda, Portugal, Uruguai, não guardam proporções que possam ser comparadas com o Brasil. Isso é uma boa pergunta, né? Ou seja, algum país no mundo, com um contexto social parecido com o nosso, com a nossa realidade social, desequilíbrio, econômico, etc., conseguiu ter um bom exemplo, assim, pensando de forma de política mundial, Portugal é diferente, Holanda é diferente, Canadá é muito diferente. Os Estados Unidos, cada estado é um estado... Fala-se de Uruguai, mas Uruguai, só pela proximidade, mesmo culturalmente, é totalmente diferente. Uruguai talvez seja o primeiro debate sobre regulação de mercado que vai acontecer... Sim. São características importantes. Eu acho que a gente até tem que marcar isso do Uruguai. É. Agora, o próprio presidente Bujica, numa das suas entrevistas, diz que ele não se atreveria a fazer uma medida, a implantar uma estratégia similar se estivesse num país com dimensões continentais como o Brasil. Essa é uma. Ele mandou já divertir o pessoal que não adianta pensar que é para ir para o Uruguai para fazer turismo de maconha. Já avisou. Não adianta. Uruguai é menor do que a região metropolitana de Belo Horizonte. Mas o presidente Fernando Henrique Cardoso defende, o ex-presidente do Brasil defende, e tem se posicionado favoravelmente. Então, talvez... O presidente diz, e isso ainda é muito clara, conheço esse debate, encerra-se na lógica de tirar o usuário do ambiente criminal, na minha avaliação. É a premissa do debate. Mas como tirar esse usuário? Eu vi a premissa dele agora, pouco antes do debate, eu também fui ver, pensar o próprio... Primeiro, Fernando Henrique disse o seguinte, que quando ele era presidente, ele não tinha a dimensão que ele tem hoje e a percepção do que ele tem. E ele foi, falou, falou do documentário, falou do Drauzio, falou que o documentário estava disponível para todo mundo assistir. E depois, no final, um jovem lá na plateia, ele estava em um programa de televisão da Rede Globo, o jovem perguntou, e você acha que é o caminho? Ele falou assim, olha, no Brasil não dá para fazer. O caminho pode ser esse, eu acho que realmente tem que fazer, etc, etc, etc. Agora eu não vou ser leviando dizer, então vamos legalizar, porque não tem jeito. No Brasil, aí eu falei, porque tem outras questões importantes. Eu falei, então vamos discutir as coisas, porque tem muita coisa a discutir. A questão central é tirar o usuário do ambiente da justiça criminal. A questão que antecede a esse debate é como diferenciar conduta de uso de conduta de tráfico. Mas isso só não vai facilitar a vida do próprio traficante se a gente tirar ele desse ambiente. Eu quero voltar na questão que o Saulo colocou e você emenda com a sua pergunta no próximo bloco. A gente está falando sobre legalização das drogas. Qual que é a sua opinião? Estou esperando a sua participação ali no Facebook, porque essa discussão vai acabar aqui não. Vai se prolongar. A gente volta já já. A palavra cruzada está de volta hoje discutindo, debatendo, conhecendo argumentos pró e contra a legalização das drogas. E para isso nós recebemos o subsecretário de Política Sob Drogas do Estado de Minas Gerais, Clóvis Benevides. Nós convidamos também jornalistas que estão entrevistando o Clóvis aqui conosco. Nós convidamos Eloy Oliveira da TV Alterosa. Está conosco Márcia Bueno da Rádio Inconfidência e também Saulo Barbosa. E nós, no meio dessa discussão todo, o Saulo começou uma história sobre a população carcerária. A gente veio na lei de 2006 e eu interrompi o Eloy no último bloco falando que você tinha uma pergunta. A gente vai tentar emendar isso aqui, mas volta na sua pergunta. Na verdade, é sobre essa questão cultural nossa aqui no Brasil, porque tudo fala-se na questão cultural. Legalizando, também não facilitaria e fazendo como faz a Holanda, por exemplo, trazendo o usuário para dentro de um café, de um espaço, de um ambiente controlado, também não facilita a vida do traficante? Olha, qualquer decisão estanque, piora a situação, mesmo que a intenção seja solucionada. É possível debater legalização, controle de mercado, sem discutir política de fronteira? é possível, sem discutir política de prevenção, sem ampliar as redes de assistência e cuidado? Volto a dizer, o debate não é legalizar ou proibir. O debate é reorganizar as políticas sob o tema, discutir de maneira séria a sua vinculação com os problemas relacionados à segurança pública e oferecer ao país uma nova, um novo desenho de política sobre drogas. Eu digo que é isso, sem clareza, sem nenhum problema, com muita convicção, esse é o debate. Luciano lembrou aqui que o presidente Fernando Henrique, apesar de toda, de ter levantado essa bandeira de alguma forma nos últimos tempos, reconheceu e reconhece que hoje o Brasil não tem condições... É, a realidade atual talvez não nos permita isso e concordo também. Agora, me remete ao que foi feito no Brasil com o tabaco, é o que eu tento enxergar como uma esperança, como uma saída. O que aconteceu, o que se você... Entre o início da década de 80, entre 1980 e 2010, são dados também do Ministério da Saúde, o número de fumantes no Brasil diminuiu 65%. É o país no mundo... É, diminuiu... E quatro medidas agora o que houve no Brasil não foi... Enfim, o que aconteceu? São quatro medidas que foram conciliadas, que foram fantásticas e que funcionaram bem. E medidas simples, que foi o quê? A campanha educativa, proibição da publicidade, que foi uma coisa importantíssima, até mais recente, a restrição para os espaços para fumantes, que nós até comentávamos aqui no intervalo, e os alertas nos maços. Ou seja, em 30 anos, não foi também uma coisa que aconteceu do dia para a noite, nós não diminuímos o número de fumantes no Brasil num passe de mágica, são 30 anos, mas caiu 65%. Faço uma pergunta quase que maldosa para o senhor. O senhor acha que se nós tivéssemos proibido o tabaco na década de 80, nós teríamos chegado hoje, 2014, com um resultado tão efetivo, uma queda de 65% no número de usuários? Dúvida nenhuma. De fumante? É verdade. Nenhuma dúvida. Mas a estratégia de comércio de um produto com efeitos como o tabaco, embora por devido a dependência em alguns aspectos com algumas substâncias, haja equilíbrio ou vinculação superior. O cigarro e o álcool causam muito mais dependência do que algumas substâncias. Mas são questões totalmente distintas. Eu, por exemplo, tive a honra, o prazer de ter como primeiro orientador o professor Elias Moura, o autor da lei do tabaco no Brasil. O autor da lei do tabaco. É que a lei 92, 96, barra 94. O Brasil é o país no mundo que mais reduziu o número de tabagistas. Enfrentou de maneira radical. Mas ele também, nesses anos... Simples, né? Radical, mas simples. Mas também nesses anos aumentou, por exemplo, as estratégias e as possibilidades assistenciais no ambiente da saúde. Não estou convencido disso. Sim, o Instituto Nacional do Câncer ganhou capacidade de pesquisa, novas técnicas e assim por diante. Mas as quatro medidas, você tem absoluta razão. São medidas relativamente simples que promoveram uma mudança cultural no Brasil na sua relação com o tabaco. Mas, pois é, mas a gente só queria fazer um tipo de diferenciar... Agora, a indústria da ilegalidade existe... Permanece. Eu acho que talvez o ponto central é que a droga é do mesmo jeito, só que ninguém fuma um cigarro e entra em paranoia por causa desse cigarro e sai por aí... Tem uma dependência. Eu concordo. Agora, o efeito da droga é diferente, né? Mas aí eu traria um outro debate. Álcool, que é o debate atual do Brasil. Mais próximo, né? O debate atual do Brasil. Há consenso entre nós, a sociedade brasileira, a favor da blitz da lei seca, mesmo aqueles indivíduos que foram flagrados em algum momento, entendem que aquela medida é expressiva. O impacto sobre acidente de trânsito é claro, é conhecido. Maconha tem uma das possibilidades que é a alteração de percepção de tempo e distância nas suas potencialidades lá de efeitos imediatos. Somado isso ao álcool, eu não estaria na contramão daquilo que eu estou discutindo com a sociedade brasileira nos dias atuais, que é restringir cada vez mais a relação autodireção. Mas é uma coisa não anula a outra, nós podemos manter essa linha e devemos ali. Isso de maneira isolada não surtiria o efeito. Volto a dizer, o debate é muito mais complexo do que... Vamos trazer agora a maconha também para o ambiente das lojas lícitas. E daqui a pouco nós vamos discutir trazer o quê? A cocaína e seus derivados para o ambiente das lojas lícitas. O debate é global. E eu entendo que a possibilidade global se limita a mudar o aspecto de tratar o usuário, deixar de tratar o usuário no ambiente criminal e passar a tratar o usuário de maneira integral no ambiente de saúde, no ambiente de cuidado. Diferenciar uma conduta da outra é um desafio de todos os modelos. Existem muitas questões favoráveis, por exemplo, no modelo de Portugal, que é um modelo que em alguns aspectos é mais rígido inclusive do que o modelo brasileiro. Você podia explicar, eu acho que essa parte, né? A gente antes do programa, o senhor explicou para a gente, a gente ficou tão curioso porque Portugal, para o telespectador, está acompanhando em 2001, essa legislação que seria descriminalizou ou pelo menos vendeu ao mundo a imagem de descriminalizar. Agora tem que explicar como. Mudou a política. Portugal mudou o seu aspecto de organização da política. Portugal tira a conduta de uso do ambiente de justiça criminal, estabelece uma rede com múltiplas respostas, então amplia serviço, amplia per capita de serviço, aproxima serviço dos locais, faz intervenções urbanas, por exemplo, como a intervenção do Casal Ventoso, que era o lugar de consumo, implanta uma política substitutiva, e aí é preciso entender que o tipo de droga utilizada é diferente do nosso problema. Estamos falando de uso de heroína, que era o problema mais explícito, mais gritante, e a possibilidade de substituição por metadona. É uma substância controlada em que você isola o grupo de usuários e faz a política substitutiva. Eu vinculo esse usuário ao sistema de saúde e vou, então, administrando uma substância sintética, uma droga, em substituição ao uso da heroína, sobretudo naquele espaço depreciado. A intervenção urbana, que é desconstruir o bairro, fazer uma intervenção de urbanização e assim por diante, e a mudança da porta de entrada. O indivíduo... Uma tabela classificatória, me esqueci disso, de definir quantidade de consumo, o que é considerado consumo, o que é considerado consumo para uso, a partir de quando o indivíduo começa a ter uma relação com esse novo sistema que ultrapassa a condição de usuário. E aí, Portugal colocou todas essas medidas em funcionamento. Do ponto de vista da governança, Portugal também tomou uma decisão estratégica. Ela centralizou a decisão, todas elas, da política pública, até que elas tivessem maturidade, agora 10 anos depois isso acontece, para serem devolvidas às suas áreas específicas. Então, criou o Instituto de Droga Independência, o Instituto que centralizou todos os aspectos daquela estratégia. E aí, ele mudou um paradigma. Ponto. Agora, Portugal, temos que considerar sua dimensão, temos que considerar o orçamento, na época da criação eram 70 milhões de euros, investidos exclusivamente no orçamento do Instituto de Drogas, e uma série de outras medidas que acabou por despenalizar qualquer conduta de uso. Mas, com relação a quem produz e a quem vende, se a gente fosse transpor esse modelo para o Brasil nas devidas proporções, na nossa realidade... É quase que integralmente inviável. vamos pensar, por exemplo, em mercado de produção. O Brasil tem uma agricultura altamente subsidiada. Investir em subsídio para feijão, soja ou para plantio de maconha. Entendendo que a nossa maconha produzida no território brasileiro é considerada sem qualidade. Nós consumimos a maconha paraguaia quase na sua totalidade. Nós consumimos a cocaína Peru, Bolívia, Colômbia. Nós já investimos em política de fronteira de maneira satisfatória? Aliás, o mundo consome tanto essa maconha quanto essa cocaína. Mas, no nosso caso, tem um fenômeno recente. São esses países. Eu acho que esse debate interessa muito aos países da América Latina, sobretudo aos países da América Latina, porque é aqui que se dá a produção e a fabricação. Um estudo encomendado pelo próprio governo americano mostra e elenca. O Brasil até saiu do ranking de maior produtor e fabricante, mas Peru, Bolívia, esses países que o senhor acabou de citar. E o que a gente observa no atual modelo global é que é uma absoluta terceirização da violência. Nós, América Latina, é que ficamos, vamos dizer, com a parte ruim ou com a parte negativa. Mais do que isso. Os Estados Unidos é o país de maior consumo de substâncias ilícitas. No entanto, a produção... Mais do que isso. Nós tínhamos um dado histórico que dizia, Brasil é um país de rota, mercado de consumo interno ainda é um mercado relativamente pequeno, então a cocaína consumida na Europa passa pelo nosso território. Essa realidade vem mudando. Não necessariamente. Essa realidade vem mudando. Nós nos tornamos um país de índices de consumo também muito expressivos, também muito significativos. Padecemos de uma política de fronteira, eu vou usar essa expressão, gosto muito de discutir esse assunto de política de fronteira. 17 mil quilômetros de fronteira seca. Os postos de controle... Na área mais problemática. Na área mais problemática. Os postos de controle de fronteira fecham às 20 horas. Quando eles existem. Quando eles já não foram fechados definitivamente. Em tese, o tráfego é legalizado entre 20 horas e 6 da manhã. Não é isso? Nós, dado do Sindicato dos Policiais Federais, uma audiência pública da Assembleia Legislativa essa semana. O aeroporto de conflitos tem quatro agências de Polícia Federal para o controle de inspeção de bagagens. Tem um outro conjunto de servidores administrativos que, orientados por esses policiais, fazem as inspeções. Esse é o dado. Se eu for remeter isso ao sul de Minas, contingente de polícia, muito embora existam deficiências, Polícia Militar no sul de Minas tem 4 mil homens. Polícia Rodoviária Federal tem 12. Como enfrentar as grandes estratégias de distribuição da droga sem que a gente invista em política de fronteira efetivamente? Uma inteligência policial, porque o tráfico não está na pedreira. O grande distribuidor, ele está onde? Nos condomínios de luxo? Clóvis, mas é aí que talvez seja o argumento principal dos defensores da legalização, que seria, sob a ótica do mercado, se a gente regula esse mercado, se a gente passa a um mercado regulamentado pagando imposto, a gente conseguiria absorver não só recursos para poder financiar os dependentes e teríamos ali uma cobrança, vamos ver, na produção. Aí agora, a pergunta... imposto sobre o tabaco, 60% de impacto de imposto. Que não paga a conta do sistema único de saúde com os usuários. Isso é o único. E nem por isso deixa de ter uma carreta por dia sendo apreendida. Sendo apreendida, sem ter uma delegacia. O investimento hoje das grandes indústrias trabagistas é em municiar as operações, as estratégias, inclusive em contratar escritórios particulares para enfrentar a pirataria do cigarro contrabandeado, exatamente o paraguaio. Agora, vamos imaginar a charmona. O ato do tabaco e o gosto da maconha. Vamos imaginar. É um debate, eu não estou dizendo que não haja necessariamente a possibilidade de um debate sobre despenalização, legalização e até regulação de mercado se o mundo entender dessa forma. Por exemplo, no Uruguai, a gente citou isso, porque a gente está falando das duas pontas. No Uruguai, me parece que o modelo do Mujica é o seguinte, ele disse que estava perdendo a guerra, ouviu algumas entrevistas, ele disse que a gente está perdendo, a gente não está conseguindo resolver essa questão da guerra contra o tráfico, então a gente vai regulamentar esse mercado. No caso do Uruguai, vai o contexto do próprio Mujica, não tem problema nenhum sobre a questão de institucionalizar, quem cuida disso é o governo. Sim. estatal. E no Uruguai nunca foi integralmente, nunca houve uma lei integralmente restritiva. É, e aí o instituto vai cuidar da comercialização, produção, comercialização e distribuição das drogas. E não há consenso. Agora, de fato, não está acontecendo ainda para a gente dizer como é que está funcionando, o servidor público está produzindo a canapes lá direitinho, as coisas não estão andando. Então, eu acho que a grande preocupação é que as pessoas hoje, elas estão desesperadas por uma solução da violência. eu acho que a discussão da legalização, ela toma um peso porque se ela é apontada como possível, eu quero discutir porque eu estou tentando encontrar um problema. O senhor tem viajado do interior de Minas, eu acompanho, por exemplo, as questões das audiências públicas no interior do Estado, efeitos que nunca, que a gente pensa, de cidades que jamais procurariam o secretário de política de droga e está desejando conversas desesperadas. E a maconha? E não é a maconha, né? Mas por isso... É a maconha? Então, mas e aí? O grande argumento dos defensores é que o impacto na violência ou nos aspectos da violência seriam imediatos. Na lógica do sistema prisional, perdão, é uma possibilidade de diminuição. Talvez que a legislação já permita se a estrutura de penas substitutivas e alternativas penais no Brasil tivesse acompanhado a de venda da lei de 2006. Exato, porque a maioria desses jovens que são presos, eu falei no primeiro bloco dessa estatística, eles não têm nenhum poder de organização sobre o tráfego, o tráfego propriamente dito. Não é desassistência nesse aspecto? Sem dúvida. não é investimento em redes efetivas de assistência aos indivíduos e assim por diante. Vamos dar um evento aqui nosso de Minas Gerais. Nós temos um programa grande de assistência às pessoas. Nós reconhecemos, e isso é claro, todos os dias a gente vive essa realidade, que o número de vagas de tratamento que se oferece é infinitamente menor, muito embora isso tenha crescido mais do que seis vezes do que a demanda da sociedade. Os internados são usuários de maconha, podem ter a composição de uso, maconha e cocaína ou maconha e crack, álcool em grande maioria, mas assistência às pessoas inclusive evita processos de recaída e de agravamento. Nos processos de recaída e de agravamento, a vinculação com a atividade criminosa para a manutenção inclusive da sua dependência pode existir. Então, atender esse indivíduo, acolhê-lo, oferecer tratamento é uma alternativa ao sistema de justiça. Sim, mas nós temos jovens que são presos que também são homicidas, que estão relacionados ao tráfico e que eu acredito que são a grande maioria e que não são vítimas de um problema de desassistência na área de saúde. Exatamente. Então, para esses casos, essa pergunta da Márcia, que é um comentário pertinente, eu sei que vai desenrolar mais um tempinho para responder. A gente tem que fazer aquele breve intervalo que a gente vai providenciar uma vinha, você também pode tomar a sua, a gente volta daqui a pouquinho. Você está no Palavra Cruzada e hoje discutimos um tema nada polêmico, estamos falando sobre a legalização das drogas. qual a sua opinião? Você tem opinião formada? O que a gente acabou descobrindo aqui nos dois primeiros blocos recebendo o subsecretário de Política sobre Drogas do Estado de Minas Gerais, Clóvis Benevides, é que o nosso problema é o tráfico de drogas, o problema das drogas é uma realidade da sociedade brasileira que precisa ser combatida, principalmente esse tráfico relacionado à violência, ninguém aguenta mais. Daí, a gente está discutindo aqui, será que a legalização, olha eu agarrando aqui, é um motivo, é a forma, é a alternativa para resolver esse problema? A gente tem dois blocos que nós estamos conversando e até aqui a gente não conseguiu separar as questões. A gente está falando agora sobre que é necessário uma mudança na legislação, ou seja, a gente precisa de mudanças. O Saulo, no primeiro bloco, trouxe umas informações sobre o aumento da população carcerária e aí até eu ia acrescentar, Saulo, que desse aumento de quase 62% em termos de Brasil, depois da lei de 2006, tem muita gente que atribui esse aumento dizendo, olha, mas a gente está prendendo mais, ou seja, o país está carcerando. Tem mais eficiência. Só que o tráfico aumenta proporcionalmente ou os crimes violentos aumentam. Vocês já conseguiram mapear isso, secretário, achar onde é a raiz do problema? Eu volto a dizer, nós padecemos de uma política nacional de segurança pública com impactos efetivos sobre a estrutura do tráfico. Política de fronteira, investimento em inteligência policial para o enfrentamento, que tem uma relação de mercado colocada aí, sem dúvida nenhuma, e recuperação de ativos. Vamos usar um exemplo em que o Brasil é frágil, frágil, frágil. O maior poder da estrutura do tráfico é o dinheiro que ele tem, sem dúvida nenhuma. A tramitação de um processo de confisco dos bens do tráfico no Brasil ainda é muito morosa. Existem casos em que um veículo, por exemplo, apreendido, avaliado ali em 60, 70 mil, quando pronto para ser levado a leilão, é vendido a 500, 600 reais. Tem uma função pedagógica. As fazendas do polígono da maconha no Pernambuco não foram leiloadas até hoje. Os imóveis do Beramar, embora perdidos, agora precisam de uma estratégia, de uma ação burocrática para serem incorporados à Secretaria do Patrimônio da União e depois direcionados. Não é exclusivamente discutir, legalizar ou despenalizar. É discutir a mudança no conjunto das políticas. E essa vinculação da segurança pública, olha, eu não sou um conhecedor tão profundo dos dados da execução penal, do aspecto da execução penal, muito embora existam, de fato, debates sobre o aumento de número sobre o aumento da população carcerária, defensores de que a maior eficiência policial é que resultou nisso, mas na diminuição do surgimento de novos episódios, a política nacional padece de melhor ajuste. Então, agora... a gente pode ver um alinhamento executivo, legislativo, judiciário, é isso? Todos. Todos, né? Porque eu tenho uma pergunta para o senhor, talvez eu gostaria de fazê-la, talvez mais como cidadão do que necessariamente no cargo que o senhor exerce hoje. Porque se é possível, na verdade, a gente convencer o cidadão médio, brasileiro, ou nós mesmos, de que o Brasil está imbuído dessa bandeira da moralização, mas a gente tem visto movimentos sociais cada vez mais fortes cobrando essa moralização das instituições, se é possível convencer o cidadão médico, nós estamos todos interessados nisso, sendo que a gente tem um terço ou um quinto da população carcerária nacional presa por pequenas quantidades de drogas, enquanto lá o senhor Rogério Almeida Antunes, piloto, que transportava 445 quilos de pasta básica caindo no helicóptero do senhor Perrella, está solto, foi solto no início de abril. Então, a gente consegue convencer, olhar para o cidadão médio, para os nossos irmãos, para os nossos filhos e dizer, olha, o Brasil quer se moralizar e vai se moralizar. Eu não me atreveria a comentar um processo que não conheço, mas entendo que estamos todos sujeitos ao que a lei determina. A análise do juízo do processo é da lei. A análise do Ministério Público que denuncia é da lei. A análise de quem organizou o inquérito que é a Polícia Federal é vinculada à lei. E se houveram aspectos que resultaram na soltura ou no não indiciamento, essas questões estão vinculadas à lei brasileira. O ponto central volta a ser a lei. O ponto central é a lei brasileira. E é curiosíssimo, porque ainda nesse caso o helicóptero tinha dono, era do Sr. Zezé Perrella, a fazenda no qual ele estava inscrito era do Zezé Perrella, agora a cocaína não tem dono. As coisas não têm dono. Então, ninguém descobre uma carga avaliada em 10 milhões de reais voando sobre nós e que nós não sabemos de quem é. Não conseguimos. Pois é, mas eu acho que a gente precisa pontuar. Como a gente não sabe, esse pessoal do processo me preocupa. Do ponto de vista, quero só chamar que eu gostei. É preciso ser isento nessa lógica. O ponto central foi bem colocado a pergunta que é a que a população quer saber. Agora, se existe fragilidade na legislação e essa fragilidade está tão escancarada, os nossos senhores legisladores estão passando da hora de fazer essa discussão. Mas isso é um debate apenas do legislativo. Isso é um debate inclusive... Mas de interpretação seria? No legislativo, enfim, não interpreta a lei. Não, é isso que seria. O judiciário talvez tenha tido uma fragilidade na interpretação? Sem ter domínio um caso com tal complexidade, onde existem dúvidas de um lado ou de outro. Deve ser a justiça aquela que arbitra onde é que está a responsabilidade. Então, é muito difícil fazer análise de um processo. O que incomoda é que não é uma exceção, é regra, né? É isso que dói. Na lógica da lei brasileira de drogas, a lei brasileira de drogas está em reforma há 20 anos e nós não temos uma lei definitiva. Agora, isso, por exemplo, só para fazer esse contraponto que o Saulo colocou, porque foi um contraponto que é pertinente, ou seja, porque há uma influência e um conhecimento do caso, o caso conhecido terminou dessa forma. Pequenos delitos como que ele colocou ou pequenas situações não são resolvidas. Nesse ponto específico, a gente está falando de justiça, o problema aí é o próprio sistema de assistência, a defesoria pública que é um número inferior, a necessidade seria, de repente, para tirar essas pessoas, porque da forma que você colocou fica dizendo o seguinte, a pessoa está presa, está lá presa, ocupando uma vaga no sistema carcerário porque ele estava com pouca droga, o processo dele não está andando, mas ele não tem um advogado para ir lá e cumprir as funções que a lei permitiria. possibilidade de recursos, condição efetiva de ter defesa, até uma série de situações que estão inseridas no contexto. O que é tão cruel, né, Eloy? Por exemplo, um dos casos que isso realmente sensibiliza. Principalmente no São Paulo, acho que me parece que até o Drauzio Varela que coloca essa situação, as mulheres que são submetidas a entrar com a droga para dentro do sistema prisional e às vezes são pegas ali com uma grande quantidade de drogas, mas numa situação claramente de tráfico porque ela está carregando a quantidade de droga, mas sob uma situação social terrível e etc, e acaba indo para o presídio. Por outro lado, tem muita mulher que já controla tráfico de drogas. Claro, claro. Mas é um problema porque, por exemplo, nesse caso, a droga conseguiu fazer um órfão porque é a família. O marido já estava preso. Aí a mulher vai ali para visitar o marido, forçado ou não, aí também tem que investigar porque, não estou defendendo as pessoas que entram. Mas é forçado a entrar numa situação. Aí entra ali com a droga, o sistema prisional pega. A pessoa vai responder dois processos. Por isso, é necessário evitar as generalizações. Sim, exatamente. Nesse debate não cabe nem radicalismo, nem generalização. Mas isso é assistência também? Sem nenhuma. Assistência jurídica também seria uma necessidade? Sim, assistência jurídica é uma necessidade sem dúvida nenhuma nesse aspecto. Agora, também há, de maneira clara e consciente em alguns casos, é o ato, de fato, crime de tráfico. De fato, crime de tráfico. Alguém que, muito embora as situações de vulnerabilidade estejam colocadas e questões nesse sentido, alguém que conscientemente tomou atitude. É porque é um negócio rentável. O Luciano falava sobre essa questão. Prendem-se, prendem-se muitas pessoas, mas o crime continua, o tráfico de drogas continua crescendo. porque para o jovem, como o senhor falou, que é desassistido, é um negócio muito interessante entrar para o tráfico. Então, cada vez mais cedo eles estão entrando com 11, 12, 13 anos, ainda crianças. Então, o traficante mais velho é preso, aí sobra herança para o mais novo. E assim vai. Agora, essa política de assistência, me preocupa, eu queria conversar com o senhor em relação à questão da saúde. Porque a gente sabe que o nosso sistema único de saúde já é falido, praticamente, apesar de ser, no papel, um bom sistema, mas é falido, não dá conta do que tem aí hoje. Criando-se uma política de assistência ao usuário e afastando ele dessa marginalidade que hoje ele está sendo usuário, e pegando o exemplo, por exemplo, da Noruega, que diz que se não tivesse maconha por lá, eles teriam menos 12 milhões de casos de esquizofrenia, porque a gente sabe que a maconha leva também a esses casos de problemas de saúde mental também. Existem estudos que dizem assim e outros que dizem que não. É controverso, né? É bem controverso, mas a gente sabe que tem uma questão de saúde, a própria dependência já é uma questão de saúde. Isso não vem onerar ainda mais o nosso sistema que já é falido? E a gente sabe que, por exemplo, a desculpa de que legalizando a tributação em cima disso poderia ajudar. A CPMF poderia ajudar o SUS e não ajudou. Garantir que tributação soluciona de maneira individual qualquer problema, qualquer fenômeno é muito frágil. Vamos usar referência de álcool e tabaco. O direcionamento é caixa único e rivaliza com todas as políticas. O debate de uma política nacional e a insegurança pública, política de drogas, tem que ser tratado como a urgência que é a urgência que a sociedade pauta. É um debate que é mais complexo do que a gente está fazendo aqui hoje. SUS, o desenho do sistema único de saúde é um desenho formidável. A partilha dos recursos e da gestão é esquizofrênica. Concentração do tributo, 70% do tributo fica no governo federal. E é o único que não tem responsabilidade constitucional de aplicação. Os estados têm obrigação de mínimo, os municípios têm obrigação de mínimo. Se essa equação não muda, nós estaremos sempre precarizando a política pública. Muito embora entenda que as demandas de segurança, saúde e educação são demandas infinitas porque os fenômenos mudam. A sociedade muda e, em consequência disso, os fenômenos mudam. Mas essa é uma equação, por exemplo, que não fecha. Agora, daí, há o grande prejuízo do investimento em prevenção e em cuidado. Prevenção e cuidado, ações antecipatórias. É óbvio que investir em educação, investir em aluno de tempo integral, em educador de tempo integral, em ações de prevenção, em ações de cuidado mais expressivas, conseguiria fazer de maneira muito mais efetiva a mudança do quadro do que discutir de maneira isolada legalização ou descriminalização. Mas me ocorreu aqui, secretário, um raciocínio que eu gostaria de construir juntos. A gente já deve estar caminhando para o final do programa, mas para construir. Vamos supor que seja legalizado. A gente encontra uma forma para combater a violência, que a situação está difícil, a gente encontra uma forma de criar uma indústria para poder fazer, regulamentar, etc. Nós teríamos um impacto na saúde, continuaríamos tendo um problema na saúde. Portugal, por exemplo, de 2001 para 2006 teve um crescimento de 66% do consumo, que é natural. Depois que você legaliza, as pessoas vão experimentar. É legal, posso provar. É natural. É natural. Porque não se torna ilegal. Todo mundo vai poder experimentar. As pessoas experimentam. Às vezes gostam, às vezes não gostam. Não necessariamente, às vezes é um novo caso de uso, mas é descortinar uma situação que... No início é normal que as pessoas... Mas aí a gente vai ter aquilo que o Saulo colocou, por exemplo, daqui a pouco. A gente vai ter que desenvolver uma campanha para incentivar. Aí eu pergunto, se a gente desenvolveu uma campanha inteligente para mostrar para as pessoas o efeito das drogas, quais são os reais impactos na vida delas, se a gente não ir na outra ponta, ou seja, a gente sempre fala, porque se tem o consumo, tem o tráfego, é a dinâmica do mercado. Qualquer uma das pontas que a gente resolvesse, em tese, a gente teria a solução, não? É. Se a gente atacasse lá na prevenção. Se ninguém utilizasse, não teria para quem vender. Eu só não entendo o que é possível fazer de maneira isolada. Investir de maneira muito forte na repressão das grandes quadrilhas, das grandes estruturas do crime, sobretudo na questão do controle das fronteiras, ampliar os aspectos da atuação de prevenção. O Brasil não tem trajetória, não tem tradição de investimento de prevenção. No cenário mundial, esses casos, como o caso que o Saulo contou, são comuns. Grandes apreensões que não dão em nada. E melhorar as redes de assistência. E melhorar as redes de assistência. Acho que os três investimentos, eles só têm efetivo resultado se somados. Mas qual deles seria mais urgente? O senhor falou que ao mesmo tempo, eu sei. não tem dúvida de que as ações precisam ser conjugadas. As ações precisam ser conjugadas. Nossa experiência aqui em Minas, por exemplo, discutir o programa do Estado, que é o Aliança pela Vida, ele fortalece ações de repressão com a criação do departamento especializado no âmbito da Polícia Civil, ampliando as redes de cuidado, rede complementar, cartão Aliança, outras estratégias, também estratégias hospitalares, estratégias unilas da rede SUS, e investindo em prevenção. Que nessa hora que a gente está falando aqui, a realidade é assim, o telespectador que está em casa, amanhã ele vai entrar em contato com a Rede Minas ou aqui agora pelo Facebook e vai perguntar para o senhor o seguinte, ó, eu tenho um filho em casa e eu queria saber o que a gente faz para resolver o problema. Essa é a realidade. Assim, de fato, a gente discutiu, falou, problematizou, mas quem está dentro de casa sofrendo quer uma solução. Eu isolaria duas questões. Óbvio que a questão de prevenção é uma questão de construção. Os resultados são medidos a médio e longo prazo. As questões relacionadas à repressão sobre a estrutura do tráfico e ampliação das redes de cuidado são as imediatas, são as urgentes. Não tem dúvida nesse sentido. E só para a infância, o senhor está falando de repressão em termos de inteligência, né? em termos de inteligência. Não é violência, é... Eu isolaria inteligência e controle de fronteiras. Agora, me corrija se eu estiver errado, subsecretário. Mas a única coisa que pode mudar a médio e longo prazo a nossa realidade desse debate aqui, até onde eu sei no Congresso, são só duas questões. Uma pauta do deputado Jean Wyllys, que prevê a legalização que sugere, a legalização da maconha nos moldes do que foi feito no Uruguai. E uma outra pauta do deputado Osmar Terra, que nós até falávamos sobre ela, que prevê, que na linha oposta, prevê tornar a pena para o tráfico maior do que para o homicídio. São esses dois caminhos que o Brasil tem hoje para... São os dois debates que estão colocados. Lembrando que, na proposição do deputado Jean Wyllys, como medida acessória, vem a anistia aos sujeitos que foram aprisionados caracterizados como traficantes. Então, é muita polêmica para um debate que não reúna a academia. É preciso ter evidência científica efetiva para definir os rumos e um debate com a sociedade a partir do parlamento mais transparente, mais pragmático. Eu achei que o senhor falasse é muita polêmica para um programa só. É verdade, é muita polêmica para um programa só. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado você aí de casa pela audiência. Nos encontramos no próximo Palavra Cruzada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho